Beira de Lagoa Lá na Ribanceira tem ribeira de Ojuobá E o sol no vilarejo faz o dia caminhar O ar lampeia à noite no sertão à beira-mar Luz no céu, o ango anda A iluminar e pro povo de Aruanda Cantar, louvar, se alumiar Lá na caia As águas clareando o meu congá Chuva na data Em nuvens de colina desbanchar Rio à toa Ciranda leva a vida pra rodar No céu de Aruanda meu altar A beira de Lagoa em minha aldeia Céu de estrela e chão de areia Lá na Ribanceira tem ribeira de Ojuobá E o sol no vilarejo faz o dia caminhar O ar lampeia à noite no sertão à beira-mar Luz no céu, o ango anda A iluminar e pro povo de Aruanda Cantar, louvar, se alumiar Lá na caia As águas clareando o meu congá Chuva na data Em nuvens de colina desbanchar Viva a toa Ciranda leva a vida pra rodar No céu de Aruanda meu altar Atea Do Atea 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.